Usei as cascas de limão para perfumar meu detergente e não acreditei no resultado perfeito. Vem comigo, meus amores. Bora aqui para o passo a passo de mais uma multiplicação, gente, do detergente do mercado, onde eu vou usar a casca de limão. Gente, olha aqui, tanto que a pessoa está boa para descascar, não quebrou nenhum pedaço da casquinha, mas dá certo também com a casca da laranja. Fala, Vânia, eu tenho muita laranja aqui em casa e quero perfumar com a casca da laranja também. Gente, já corre lá, gente. Corre e pega a casca do limão, da laranja e dá certo também com a casca do abacaxi. E já vem comigo. Bora aqui para o passo a passo? Vamos aqui, meus amores, para o nosso passo a passo. Gente, hoje está estreando aqui no nosso canal o fogãozinho de indução, mas a gente vai fazer um chazinho com a casca do limão, como eu falei para vocês. Olha aqui, gente, perfeição. A pessoa descascou e não quebrei nada da casca. Para fazer o chazinho da casca, dá certo em qualquer panela que vocês tiverem, dá certo aqui. Eu já tinha ganhado esse fogãozinho de indução, gente, ainda não tinha usado. E a gente vai usar ele aqui hoje, ó. Vou ligar o bichinho. Vamos aqui em ferver. Gente, é muito rápido. Colocando aqui, assim que ele levantar fervura, meus amores, eu volto com vocês, mas é rápido. Pronto, gente, já ferveu. Olha aqui, fica bem amarelinho. Olha que bonito. Agora eu vou deixar dar uma esfriadinha aqui, mas é rapidinho, viu? Tem que deixar esfriar. Pronto, meus amores, voltando aqui, olha isso. Já esfriou totalmente, agora eu vou tirar a casca. Olha, que bonito. Aqui, se eu quiser deixar secar, ainda dá para aproveitar. Gente do céu. Vamos virar. Aqui na bacia, eu tenho um litro e meio de água fria. Aqui já esfriou totalmente. Olha isso. Olha a mãozinha aqui, ó. Vamos virar. Olha a mudança da cor. Que lindo que fica. Eu estou com bicarbonato. Vamos usar aqui, ó, que é a colher de sopa, viu? Vou considerar três colheres de sopa e meia. Estou aqui, gente, com dois detergentes transparentes. Vamos começar a colocar. Vou pegar uma jarrinha para mostrar o caimento para vocês aqui. Só um minuto. Pronto, gente. Olha aqui a jarrinha. Olha que maravilha. Gente, os bebês, a netinha está ali que não para, não. Olha que sonho que está. Olha essa grossura. Olha o tanto de bombinha que eu tenho. Vou higienizando, né? E guardando. Vamos aqui. Pronto, gente. Já terminei. Sobrou um pouquinho aqui. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um testezinho. Vou lavar, ó, essa desenha do café. Bom, o brilho está sequinho. Por quê? A casca do limão que a gente colocou aqui, ela vai ter duas funções. Vai dar brilho no alumínio, no inox, só que vai desengordurar também. Pratos, todos os talheres e copos. Vai ser de grande valia para todas nós, dona de casa. Vamos fazer tirada do excesso. Vou virar aqui, ó, o restinho aqui. Tirar a bacia. Vamos lavar? Ó. O pano que já está espumando. Só um pouquinho que estava ali, viu? Agora você já imaginou o quanto isso vai render? Gente, olha o tanto que ficou limpo. Ó. Olha isso. Agora é só pôr as tampas aqui, né? Tampar e usar em tudo quanto é tipo de limpeza que vocês quiserem. Como eu falei, principalmente as panelas, alumínio, inox, né? Foi um grande rendimento. Gente, eu quero falar para vocês das apostilas do canal. O canal no momento está com três apostilas. A primeira apostila que está passando é com soda. Caso vocês queiram adquirir, manda a mensagem nesse número de WhatsApp. Essa apostila rosa. Tem dez grandes receitas aí. A apostila azul é a primeira apostila sem soda. Com 20 receitas maravilhosas. E a apostila vermelha é a segunda apostila sem soda. Só mandar a mensagem no WhatsApp de vendas aí para adquirir, caso vocês queiram, viu? Para economizar ou para estar começando a vender aí. Meus amores, a receita ficou mais do que aprovada. Espero que vocês tenham gostado. Já curte, compartilhe bastante. Faça com que a receita chegue em mais pessoas aí. Tchau, mas fiquem com Deus.